Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Soul E galera, chegou o sétimo passe de temporada, galera, chegou finalmente E pra comemorar, vamos estar relembrando todos os passes que já nós tivemos nesse maravilhoso jogo de Bleach Immortal Soul Então eu vou falar um pouquinho sobre cada passe que já passou por esse jogo, galera E também sobre o novo passe de Elite aqui, vou estar mostrando tudo pra vocês com certeza Mas antes, deixa o like aí, rapaz, não esquece não Seu like é muito importante pra ajudar meu canal a crescer Então senta o dedo no like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo, galera, que tá muito top, galera Antes de estar começando a mostrar aqui o novo passe de temporada, galera Eu fiquei contando os minutos pra poder gravar pra vocês Esse passe lançou exatamente hoje, às 9 horas da noite Não sei a que horas que eu vou estar conseguindo postar esse vídeo pra vocês Mas com certeza aí, vou postar no mesmo dia que está lançando, beleza? Deve ser, sei lá, um pouquinho depois, meia hora depois, sei lá Vou tentar postar o mais rápido possível pra vocês Mas eu tive que esperar chegar às 9 horas, galera, pra poder gravar o vídeo Então vamos relembrar aqui o primeiro passe de temporada, segundo, terceiro, quarto, enfim Todos os passes aqui E nada melhor pra comemorar, galera, do que relembrar a primeira personagem do passe Que é a Yoruit SSR No primeiro cenário do jogo, que é esse cenário aqui de trás Que eu acredito que seja a cidade de Karakura, né? Mas enfim, galera, vamos que vamos Seguindo aqui para o primeiro passe de temporada Galera, o primeiro passe de temporada teve um problema muito grande Ele foi cotado, assim, pra chegar bem antes disso Tô falando pro início do jogo mesmo Era pra chegar muito antes Tanto que no evento do Gim Tinha essa personagem aqui Como assim, um bônus de fragmentos do Gim Se você conseguisse pegar ela Contudo, a gente não conseguiu pegar porque ela nem foi lançada Durante o primeiro mês, né? Então tivemos esse problema aí Embora eles tenham compensado a gente com os seis fragmentos do Gim Que a gente ia pegar Quando pegasse ela, eles acabaram dando pra gente Devido a uma falha que eles mesmo tiveram E só chegou bem depois Esse primeiro passe, a gente demorou pra caramba pra chegar Mas chegou E quando chegou, galera, chegou pra arrasar, rapaz Chegou com a Yoruit Que era a personagem que já estava no jogo desde o início, galera Igual esses personagens que estão aqui pra lançar, tá vendo? Ela estava no jogo, galera, desde o início do jogo E demorou, e demorou E veio o Yamamoto Veio todo mundo E nada adivinha a Yoruit, galera Mas quando chegou Foi só alegrias Principalmente pro meu coração, né, galera? Que eu usava time feminino Quer dizer, eu usava não Eu uso time feminino Então foi uma alegria muito grande A personagem veio excepcional Com habilidades defensivas, galera Muito boas, muito boas mesmo Aí, tipo assim Já teve até uma reforma nela Quando ela chegou, galera Ela veio no especial Aumentando 20% Da defesa de todos no campo Então era uma personagem defensiva Que fazia muita diferença Podia utilizar também no suporte Que era excepcional Mas quando corrigiram Retiraram esta habilidade dela Infelizmente, galera Infelizmente, né? Mas enfim Foi uma personagem muito boa É uma personagem que eu digo pra você Um dos melhores bloqueios do jogo Muito defensivo Muito defensivamente Tô falando da habilidade dela mesmo, cara É muito boa Mas enfim Segundo passe de temporada, galera Eu não vou ficar fazendo análise de personagem Que não tem necessidade, né? Vou só comentar E daqui a pouco a gente chega no sétimo Segundo passe de temporada Rio Ken, galera Chegou aí É um pouco na desconfiança Eu mesmo não curti muito o personagem Eu acho que esse personagem nem foi utilizado Pela maioria das pessoas Eu acho que Eu não vi ninguém Utilizando esse personagem aqui Ele veio com habilidades aqui Bem parecidas com a do Do filho dele, né? O Ishida Mas não comprou, galera Não comprou Não convenceu Não serviu pra passe de temporada Pra suporte Mas é um personagem legal aí Pra ter se ter na coleção Mas nada assim Absurdo Que venha aí A ajudar o seu time De uma forma É... Como vou dizer assim Que vai fazer diferença, né? Eu acho que foi um dos próximos Menos comprados Na minha opinião Logo depois, galera Nós tivemos aqui A chegada Do trio, né? Eu digo trio Porque chegou a Neliel SR De graça pra gente Depois veio a Neliel SSR E depois a UR Se não me engano Ou veio a SR Depois a UR e SSR Mas enfim Veio as três personagens Neliel As três Neliel, né? E ela veio com habilidades muito legais Um pouco assim de bug, né? Vamos dizer assim Porque ela veio fazendo coisas Que não estavam cotadas aqui Nas suas habilidades Tanto que nós tivemos Várias atualizações já Nessa personagem Pra corrigir isso Mas ela veio com habilidades excelentes Ela veio com uma proposta muito boa Teve uma galera Que chegou a utilizar Essa personagem no jogo Assim, no campo Eu não cheguei a utilizar Porque Pro meu time Na época Eu não tinha ainda muito fragmento Pra gastar com ela E o meu time Já tava meio que formado Não se encaixava Muito bem Mas Não deixa de ser Uma excelente personagem Uma boa personagem mesmo Galera Pra se ter aí no campo Pra poder jogar Defensiva Recuperar HP Enfim Tem bastante coisa legal aí E ajuda o time Na parte de controle também Enfim Caminhando para O quarto passe De temporada Galera O quarto passe De temporada Se não me engano, né? Se eu não fiquei doido Acho que foi isso mesmo Kukaku Shiba, galera Veio com uma proposta também Bem interessante Uma personagem feminina Dragão Que é do mesmo Naip Da Yoruit, né? Que é dragão Defensivo Ela veio assim Com grandes habilidades Galera Habilidades muito boas Porém Habilidades que não ajudavam O time Ajudavam apenas A ela Então Tipo assim Algumas pessoas chegaram A utilizar Tanto o Mystic Se não me engano Chegou a utilizar Essa personagem Chegou a ter Uma proposta boa Com ela De pegar E realmente Opar Essa personagem Mas aí Foi chegando Outros personagens E acabou aí Compondo O time E ela ficou De fora E foi aí O que aconteceu Também No meu caso Eu pretendia Usar essa personagem Galera No lugar da minha Yoruit Só que acabei Pulando para um time De três almas E agora Atualmente Não vale mais a pena Utilizar essa personagem Pelo menos No meu time Não que ela seja Um personagem ruim Não é isso Só que Não cabe no meu time Nesse momento Já que eu estou Utilizando um time De três almas Depois galera Veio aí A quinta personagem Ou o quinto personagem Já que os cinco Não foram personagens femininos Mas a maioria Foi personagens femininos Dos sete passos Galera Cinco Foram personagens femininas Mas enfim Vamos chegar aqui também Na Cadê ela Cadê ela Cadê ela Nanau E sei Galera Essa personagem aqui É a personagem Tigre Feminina Dano Dominação Abaixa Vida Tem um dano Muito alto Porém Não é válido Não vale a pena Utilizá-la Infelizmente Personagens SSR Que não vem Com uma proposta Que ajuda o time Ou que tem uma habilidade Muito roubada São rapidamente Descartados E esse foi o caso Da Nanau Ela rapidamente Foi descartada Nem chegando a passar Se não me engano Por nenhum time Não me lembro De alguém Utilizar essa personagem Porque nós precisamos Não só De uma personagem Com um dano absoluto Mas também De uma personagem Que venha trazendo Uma proposta Que vai agregar Ao time E não é O caso dela Beleza Vamos lá galera Seguindo agora Para o último Passe de temporada Que saiu Antes do Quer dizer Esse é o penúltimo Biaco é galera Biaco é Kid Biaco é Que já veio Com uma proposta Bem diferente Vem bem bacana Ele veio Pássaro Veio com excelentes Habilidades Veio ajudando Aí o time de crítico Quem tem time de crítico Ter um Biaco No suporte É primordial Vai dar um aumento No dano crítico Vai dar um aumento Na sua chance de crítico E tem aí uma Tipo assim cara Tem muito espaço Para esse personagem No suporte Para ser usado Ah dá para usar no time? Até dá Ele é um personagem De técnica Assistência E crítico Mas no suporte aí Eu acho que ele cabe melhor E fica tranquilão No suporte Não precisa utilizar no time E já vai dar tudo De melhor para você Beleza? Galera Finalmente aqui Esse foi o sexto Passe de temporada E finalmente Rapaz Tivemos aqui A chegada Do sétimo Passe de temporada Que eu fiz análise Para vocês já Chegou ontem Para a gente A personagem E hoje chegou Exatamente O passe Lisa Para mim O melhor Passe Galera O melhor Passe De temporada De todos De todos Galera Não teve um Assim que eu possa Falar para vocês Assim Não Esse aqui Foi um passe Meta Yorui Tinha uma personagem Defensiva Tal Bem interessante Mas não era meta O Hylken Passou despercebido Ninguém nem lembra Que ele existiu A Neliel Veio aí Bem bacana Mas rapidamente Foi deixado de lado O quarto Passe de temporada Com Kaku Shiba Caminhou até Mas um pouquinho Quase Chegou assim A ser Não dizer Amplamente Utilizada Mas foi Cogitada A possibilidade De utilizar Ela Mas depois Também Acabou sendo Ofuscada Por outros Personagens Tivemos A Nanau Issei Que simplesmente Deu os braços Para o Hylken E passou Também Despercebido E depois Temos o Kid Biakua Que veio Bem bacana E eu acho Até que dá Para se utilizar No suporte De um time Crítico Mas nada Meta Galera Porém Esta personagem Aqui Eu posso Garantir Para vocês Que Veio com Proposta De meta Por que Skyco Ela veio Com a proposta De meta Vamos lá Galera Primeiramente Ela ataca Todos os personagens Nós sabemos Que quem ataca Todos os personagens Tem a grande tendência De servir Para o suporte Para o suporte É bem melhor Um personagem Que ataca Todo mundo Show de bola Skyco Mas só isso Não quer dizer nada Temos vários personagens Que atacam Todo mundo Sim Mas vamos dar uma olhada Na habilidade dela Rapidinho Ela vai aumentar A resistência Da coluna da frente O dano Da coluna de trás E cada vez Que lança um especial Ela vai Ela lança um Cada vez que os demais Companheiros Lançam um ataque comum Ou combo Ela recupera a vida Galera Aqui está 4% De dano E 4% De resistência Vou pegar Essa personagem aqui Eu vou Comprar Esse passe Galera Eu sei Que muita gente Está falando Esse Skyco Você vai comprar Você vai deixar De ser free to play Galera Eu passei Um ano Galera Mais Um ano Mais de um ano Um ano e um mês Já Sendo free to play Atualmente Atualmente Eu estou aqui Batalhando Contra o top 1 De mano a mano Posso dizer Mano a mano Realmente Devido a que Olha só Ele ganha uma Eu ganho uma Ele ganha uma Eu ganho uma Enfim Está uma batalha Que Pô Muito top Muito top mesmo Entre Me O top 1 Então Meu power Em si Se você for notar Eu tenho 50k Só a menos Do que ele Isso rapidamente É alcançado Quando você bota Seus personagens Quando você evolui Seus personagens Mas os personagens Eu tenho metade Do time só Vamos dizer assim Com Raven of 4 Então ainda tem A outra metade Se eu botar A outra metade De Raven of 4 Galera Esse aqui Sobe E eu passo Até O power Dele Você entendeu Então por questão De power Ele não tem Tanta diferença Então galera Fiquei bastante tempo Free to play E me convenceram Na última live Que eu fiz Na conta do Night Me convenceram Realmente De comprar Galera Me deu ajuda Eu agradeço A todos Que me ajudaram Realmente Doar aqui Para o canal Para poder colocar Espaço de temporada E galera Realmente Vai ser uma nova Visão do meu time Uma nova pegada Aqui No meu time Feminino Não vai mudar Muita coisa Ah Sky Você vai virar Free Como é que é Pay to win Vai botar VIP 15 Não galera Que isso Longe de mim Eu vou comprar Este passe aqui E no máximo O pacote De crescimento Beleza Para que galera Para eu poder Também trazer Fazer esse conteúdo Você entendeu Para a galera Que também Quer investir Um pouquinho No jogo Entendeu Eu quero Pegar um pouquinho Dessa galera Que não é Tão free to play Como também Não é Pay to win Então pegar um pouquinho Dessa Dessa galera Mas talvez Eu comente com vocês Depois no vídeo Beleza Mas enfim Galera Continuando aqui Porque ela é meta Por que galera Vamos lá Ela é meta Por causa Dessa queda Das pétalas Que é a habilidade Dela Aqui quando ela Dá o especial Galera Queda das pétalas Reduz a taxa de cura Em 25% E a taxa de resistência Em 10 E tem aqui Quando desperta a arma Você vai retirar E diminuir 35% E vai tirar Aqui na resistência De 15% E vai ter um bônus De retirada De todos Os buffs Todos Os buffs Não é 1 É 2 É 3 Todos os buffs Ah Sky Mas aqui Tá escrito Target Tá vendo Olha só Despeça todas as vantagens Do alvo Isso é só em um personagem Galera Eu perguntei ao Waze E eles me responderam Não Não é apenas Em um personagem Vai ser Funcional Aí vai funcionar Esse Grande De buff Retirada de buff Da galera Em todos os personagens Sei que na hora 10 especial Vai reduzir Essa taxa De todos os personagens Vai reduzir A resistência De todos os personagens E vai tirar Todos os buffs De todos os personagens Então galera Posso garantir Para vocês Que essa personagem Aqui Vai atrapalhar Muito O time aí Tartaruga E aqui E aqui galera Como vocês podem ver Tá aqui O passe Rapaz Muito lindo O sétimo passe Aqui Vamos dar uma passadinha Aqui Para dar uma olhada Como é que tá Olha Olha aqui Como é que tá Moldura elite Da temporada 7 Olha só Galera Como tá A moldura elite Da temporada 7 Nem parece Moldura de temporada Muito estranho Muito estranho né Parece até que eles É o R Rapaz Olha essa aqui Olha essa moldura Que diferente Deixa eu até Dar uma olhada Nas molduras Aqui ó Cadê 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 Sexto Realmente galera O passe De temporada elite Tá vendo aqui ó O da sétima temporada É diferenciado Ele tem um fundo Vermelho Galera Muito legal Muito bacana O outro Manteve o padrão Que eu achei bem esquisito Isso Sendo sincero Eu esperava Dourado Fundo dourado Não tinha necessidade De trazer vermelho Mas Isso reforça Ainda mais Que ela tinha tendência A ser o R Mas enfim Galera Tá aqui Vamos seguindo aqui ó Bastante coisa Bastante fragmento Pra quem for Comprar Comprar o passe De elite Aqui ó O frag dela Vem a rodo É muita coisa Tá vendo aqui ó Muito top E no finalzinho Galera Como é padrão Tá aqui a arma dela Zampactote lisa Tá vendo Material obrigatório Pra despertar Essa arma dela Pra comprar aqui Atualmente Tá R$139,90 Nós pegamos Tudo isso aqui ó Pegamos os 6 fragmentos Universal Pegamos a moldura Exclusiva Pegamos aqui 10 fichas De pesquisa Pegamos a arma dela 250 frags Provavelmente aí Vamos ter garantido A personagem No caso 5 estrelas Acredito que 5 estrelas A gente pega É Pô cara Muito top Muito top Não tem nem o que falar Muito Muito top mesmo Tá aí Ainda ganhamos 1250 jades E pegamos 1250 É Pontos VIP Ah Sky Pra qual VIP Você vai Não sei Não sei Pra qual VIP Eu vou Isso é também Um dos motivos De eu colocar Eu vou colocar Provavelmente numa live Vou mostrar pra vocês Até quanto que eu vou subir Beleza E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido aí Beleza E é isso aí Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Valeu